Fala galera da Sona Boa, aqui quem fala é o Caio E galera, seguinte no vídeo de hoje estamos novamente com um videozinho de Stray Beleza? O jogo do gatinho, né? Que a gente tá jogando aí E hoje nós vamos fazer este capítulo que se chama Cadeia, ok? E hoje estamos aqui com o Davi Luiz Nunes de Almeida, meu filho lindo e maravilhoso Que tá ficando famoso no vídeo do unboxing lá do Nintendo É bichão, vamos lá, vamos sacudir aqui Esse início aqui a gente já fez no último episódio Mas como eu saí do jogo, aí ele voltou daqui Foi, foi E agora? A gente vem pra cá Suba ali Suba ali Essa parte tudo aqui eu já tinha feito Vamos nessa Se eu não me engano esse aqui é o penúltimo episódio E vai ter mais um que Será o último daí Aí ó Cadeia E vamos nessa Vamos dar uma olhada, pensar um pouquinho O que a gente precisa fazer Tá, eu preciso mexer Tá, eu preciso mexer Preciso mexer nisso daqui E no outro ali também Ok Ok Beleza, tranquilo Foi mais fácil do que eu pensei Beleza, vambora Isso, cara, tem um robô ali bugado Só que a gente não consegue vir pra cá não Aqui era o lugar que a gente estava preso Aqui não tem nada, então Tá bom Ué E agora, Josué Ah, por aqui Por aqui Agora a gente vem pra cá Ok Legal que a gente tem a visão do gatinho mesmo Como a gente fosse Ela gatito Tem um robôzão ali Como a gente vai passar por ele Um drone Ah, como que eu vou passar por esse drone E não tem nada pra gente Ele estava lá em cima e desceu Não Ok Não tinha visto isso aqui Achei Tá cagada É um banheiro Eu nem sei se isso aqui tá certo Um minuto Oh Ok Agora a gente precisa subir O bicho tá bugado lá O bicho tá bugadão O drone tá assim Ok E agora Preciso subir Em algum lugar aqui Eu acho Mas não dá pra subir Tá, achei Aproveitar que o bicho tá bugado ali Olá Clementine Ele tá Tá preso ali Tá A chave tá ali Como a gente tá sem o robôzinho A gente não consegue ver a tradução, né A gente não consegue traduzir nada Tudo abandonei Pra que uma prisão pra robôs, né Beleza Legal o barolinho da chave Que fica aqui Beleza Aqui o Robôzinho se solta Tem nada aqui dentro dessa cela pra nós, não? Não É por aqui, né Abre pra nós Essa cela aí, cara Pouco barulho, né Tá Aqui Pelo visto Tá livre Tem nada aqui, não? Eu preciso do robô, cara Preciso do robôzinho Ó o gato desconfiado Ó lá o robô O que a gente vai fazer Vamos resgatar o robôzinho Tá cheio de lasers ali Mas tem que achar um jeito de passar sem Trabalhar muita tensão, né Pra cá não vai Ele tá abrindo outra porta lá Abriu Não dá pra correr, não? Acontece Um drone A princípio é aqui que a gente tem que vir Várias coisas escritas Ok Por cima, é claro Claro que é por cima Gatinhas, né, cara Mais ou menos isso que a gente vai ter que enfrentar lá na frente E ali, como que eu vou fazer? Ai Tô escondido Não tem ninguém aqui Não tem ninguém dentro dessa caixa Sai daqui Muito obrigado Ah, vai dizer que você bugou também Ah, mas de novo, cara Nossa, cara O bicho meteu bala, velho Choque no gato Choque no gato Caraca, meu irmão Tá, vamos de novo então Agora a gente já sabe o que tem que fazer Ok Esse robô é muito rápido, velho Vamos lá Agora 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 tem que pular lá, ó Tá, aqui não pega mais Tá A gente precisa entrar naquela sala lá Acho que é isso E ativar uma alavanca que tem aqui dentro Opa, beleza Legal, três robôs ali agora Estão todos em alerta Estão todos em alerta Eu tô ouvindo um barulho pra cá Ah, é água caindo Tá, esperar ele virar pro lado do lado Aí a gente entra pra dentro É só entrar ali e pegar o robô? Meu Deus E agora 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 Como que você não me viu aqui, velho? É ótimo que eu não tenha me visto Nossa senhora Que aflição, cara Voltou, ó O robôzinho voltou normal Senti como se estivesse preso no sistema computacional No meu laboratório de novo Totalmente sozinho Mas você voltou pra me buscar Não acredito Você é um bom amigo, amigo Você é amigo, amigo Fico muito feliz que estejamos todos juntos novamente Mas Ainda estamos Ainda não estamos seguros Nós precisamos encontrar a saída daqui Pode abrir aquela porta? Por favor Claro que posso Claro que posso Abre aqui, nós sai correndo Isso, que isso, que isso, que isso Que isso, amigo Você vai abrir essa aqui? O que você vai fazer? Que isso, cara Por que isso é tão agressivo assim? Me suba Me suba Como que eu vou abrir pra você agora? Deve ter uma alavanca aqui dentro Ah, olha lá Para abrir aqui Aquelas sentinelas estão bloqueando o caminho de novo Elas vão me avistar ligeirinho Talvez você possa tentar distraí-las Para aquelas selas e trancá-las Vamos nessa Lá, aquela cela Quantas sentinelas tem uma só? Pablo Pablo Pablo, vamos lá Sentinela Venha Venha De novo ou não, cara? Coitado do gatinho Coitado do gatinho A gente tem que puxar ele lá pra dentro Miá Fazer ele Vamos lá Você se lascou, meu irmão Você se lascou, meu irmão Recuperar o que? Memória? Bateria Será que é aquele? Não Essa tecnologia é bem avançada Vambora Vambora Clarence O que temos aqui? Lembrança Esse pobre rapaz Parece uma daquelas sentinelas Ah, desafiaram pra ele alguma coisa Eu não vou ficar lendo tudo não Mas foi mal, velho Foi mal, foi mal, foi mal Vamos lá Vamos lá Mais uma sentinela Agora tem duas sentinelas Duas sentinelas Gostei de colocar uma em cada um Colocar uma de cada vez Vou só dar uma olhada Ver se tem alguma coisa aqui dentro Pra gente que possa usar Tá Um foio, né? Um foio, né? Ah, se eu desvadiu Entendi Vou ter que Travar os dois aqui Aqui, ó Se lascaram, se lascaram Ai, como eu sou bom Nesse joguinho, cara Depois de morrer, é claro, né? Várias vezes Ok, agora Água caindo Bora, amigo Abre aí pra nós Isso é um robô, velho Fique atento Ainda não estamos seguros Bora, Clarice Não é Clarice Clementino Opa, tem alguma coisa aqui pra baixo Só ver se tem alguma coisa Alguma sentinela Beleza Ali, a saída é essa Mas como é que a gente vai abrir? Essa é a única saída da prisão Acho que podemos abrir Na sala de controle aqui Nós precisamos encontrar um caminho Para acessar aquela sala Vamos dar uma olhada Ok, vamos dar uma olhada Vamos arranhar aqui Tem uma chave Que sorte é nossa Deixar a chave na porta Sobe na parte traseira Que eu vou ver se consigo Tá, colocar você na área Pra você saltar Suba ali Suba ali Suba ali Ali tem alguma coisa Não Parece coesitas pingantes E aí, a sala de controle É esta Será que vai abrir inteira? Tomara que não trave No meio do caminho Porra Oh Oh cara Espera aí Eu Porra Na moral mesmo Conseguimos Conseguimos Essa é uma Cadicina Dá pra ver nitidamente O que é O que é O que é É O que é O que é Ué, mas daí ele vai ficar pra trás? Tremas coisas de nós todos conseguimos com as sentinelas na cola Posso distraí-los por um tempo, mas você precisa ir O Manifesto dos Extramuros diz Precisamos chegar ao exterior a qualquer custo Eu que escrevi Você é um de nós agora Não é o que todos... Beleza, pegamos uma chave do Pentrol Vá agora, vou guardar você na minha RAM Pequeno Extramuro Tadinho, cara Você sacrificou por nós Brincadeira Vamos ver o que a gente faz aqui Tá, tem que descer de novo Nossa, tá tudo cheio de água aqui agora É, a gente tem que ir falar com... É, entrar no metrô, né Só cadê o controle? Ah, tá lá na frente E agora as pessoas, ué Por aqui não? Ué Só que a gente tem que descer De novo De novo Usar item Ah, a bateria Que a gente tava guardando Ok, tudo liberado Ok, tudo liberado Agora é só a gente colocar a chave no metrô E vazare Ok Em teoria é isso, ó Vamos ver se na prática vai ser isso também Usar o metrô Chave Ok. Vamos nessa. Vamos para onde? Para onde? O engraçado é que não tem nenhum humano aqui, só tem... Opa, sala de controles. Aqui a gente vai continuar o próximo episódio, porque esse aqui deve ser o episódio final, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de avaliar o vídeo, por favor. Se inscrever no canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu e é nóis. Tchau galera. Não esquece de deixar o joinha.